Amigos do Brama Fogo, eu, Ronald Rios, novamente aqui com vocês. Uma coisa que ninguém gosta é o cara que fala o final do filme. E eu vou ser esse cara hoje, certo? Sendo o filme o Campeonato Brasileiro. Eu tô com a minha amiga Yumi, ela é taróloga e ela vai ajudar a gente a descobrir os caminhos do Brasileirão. Certo, Yumi? Ok, tudo bem, vamos lá. Vamos nessa? Vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. A gente quer saber se o Fogão, se o Botafogo vai ser o Campeão de 2011, Yumi. Eu do Botafogo, eu tenho que ter cuidado, né? É, eu acho que o Botafogo pode fazer uma surpresa boa. Ele vai ser um tipo... Eu acho que o Botafogo tem bastante condições de... Sério? Tem, eu acho que sim. Botafogo, campeão de 2011, segundo aqui as cartas da Yumi. Uma perguntinha final, Yumi. Você acha que tem chance do Bruno de Luca fazer o gol da última partida, o gol desses ídolos do campeonato? Pergunta difícil. Vamos ver. Bruno de Luca, tem chance de fazer o último gol? Bruno de Luca, que vem se preparando bastante aí para o Brasileirão. Tem chance de fazer o último gol? Bruno de Luca, ele tem chance de ter um bom crescimento no time, sim. Oh, Bruno de Luca. E é uma estrela no time, não é? Sim. Ele é um cara que está crescendo dentro do time, tem muita chance. Maravilha, Bruno de Luca, você pode ser decisivo e fazer esse gol aí do título. Tem chance, sim, muita chance. Boa, Bruno de Luca. Você acha que o Fluminense vai chegar ali junto? O que as cartas dizem do Fluminense? Inclusive são as cartas que dizem, desculpa. Na verdade, não sou eu que acho. Você torce Fluminense. É, eu torce Fluminense, mas eu sou simplesmente um veículo. As cartas que estão me mostrando. Vamos ver o que vai acontecer com o Fluminense. O Fluminense tem chance de conseguir uma colocação boa. Vamos ver o que vai acontecer aqui com o tricolor das laranjeiras. Fluminense, está difícil, está difícil. Apesar de ser meu time, mas eu infelizmente... Maravilha, Fluminense dançando na boquinha da garrafa. Agora vamos ver aqui. Isso é porque vai haver mudanças. É aí que eu te digo que pode ser um técnico aqui. Vai haver mudanças dentro do time. Sendo um técnico, você acha que tem chance do Magno Alves treinar o Fluminense nesse finalzinho de campeonato? Eu acho que não é, não. Não é você, Magno Alves? Não é, me parece, as cartas me mostram que vai haver mudanças. Vai haver, tem dúvidas aí em relação a isso. Tem dúvidas, algumas dúvidas em relação a isso. Vamos então agora para o Flamengo. Você acha que o Flamengo tem chance? Saiu na imprensa recentemente esse boato que tem chance do Cristiano Ronaldo jogar as últimas três rodadas pelo Flamengo. Ele que se declarou fã do Zico, flamenguista de carteirinha, desde moleque. Você tem chance do Cristiano Ronaldo jogar as últimas três partidas pelo Flamengo? O Cristiano Ronaldo vai jogar. Tem chance dele jogar no Flamengo? Um jogador que não está querendo isso. É, mas vai ter obstáculos contra ele. Porque sabe que ele pode dar, olha só, olha só de novo a cara. Invejosos, né? É, ele pode ter perdas dentro da hora do jogo. O David está com medo de perder a vaga dele para o Cristiano Ronaldo. É, se alguém esteja realmente almejando algo contra ele. Vamos parar de falar de coisa ruim, deixa de falar do Flamengo agora. Agora a gente vai para o gigante da colina, Vasco da Gama, sim. E o Vasco da Gama vai conseguir ser campeão? Vamos ver se o Vasco da Gama vai conseguir ser campeão. Vai ter mudanças também, transformações aí que as pessoas não esperam. Então, talvez consiga se dar bem. Caramba, não gostei disso. Olha só, vamos agora para o Corinthians, então? Não estou gostando dessa história. Vasco com grandes chances de faturar o título. Vamos agora ver se o Corinthians vai conseguir. O Corinthians vai conseguir chegar à final, vai conseguir ser campeão. Não vejo-se muita certeza deles conseguirem, não. Não vejo. Era Corinthians. Mas, no começo, a gente pode até se dar bem, mas eu acho que não vai haver uma resposta positiva, não. O Corinthians vai conseguir chegar à final. Vamos! Legenda por Sônia Ruberti